Fala galera, grande boneira na área de novo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que funciona o Apple Pay. Então roda a vinheta e vamos nessa. Pois é galera, continuando a série de vídeos aqui dos Estados Unidos, eu vou te mostrar hoje como que funciona o Apple Pay. Mas é óbvio, se você não me conhece, aproveita e acessa o canal que tem muito conteúdo sobre viagem, tecnologia e muito mais. E já me segue em todas as redes sociais que vira e mexe, eu faço sorteio de alguns itens com algumas empresas, beleza? Bem, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que a gente faz pra pagar com o Apple Pay. Pra quem não sabe, o Apple Pay é o sistema de pagamentos via NFC que já dá pra ser usado aqui nos Estados Unidos. O iPhone 6, 6S, 7, 7 Plus, enfim. A partir dos 6, a Apple já disponibiliza isso. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Eu tô no Algreens, que é uma rede de farmácia muito grande aqui dos Estados Unidos. Vou pegar um energético pra tomar nesse último dia de viagem. E aí eu mostro pra vocês como que funciona o pagamento no caixa, então vamos lá. Eu ia pegar um Red Bull, mas aí chegando aqui eu vi que tem uma coisa que eu gosto demais, o Starbucks, que é um Frappuccino. Então eu vou pegar um Frappuccino de café e é isso aí. Bora lá pagar agora, mas olha só, 2 dólares e 29 centos. Olha só que maravilha, 2 dólares e 29 centos. Bem, vamos passar aqui nos caixas agora pra pagar isso. E você vem comigo pra ver como que funciona o Apple Pay. Oi, como é você? Você quer ganhar um dólar hoje? Não, não, obrigado. Eu vou pagar com o Apple Pay. Sim, bom dinheiro. Então galera, ficou 2,29, já com as taxas. E agora, é só tapar. Pronto, foi pago. Simples assim, muito rápido, ele já leu. Obrigado. É um bom dia. Então como vocês podem perceber, é muito rápido. Eu botei o celular, ele já leu NFC, botei o meu dedo, o Touching já verificou o pagamento, sou eu mesmo e liberou. Com o Apple Watch também funciona assim, lá no aeroporto eu vou mostrar pra vocês já, se eu tiver com o Apple Watch. Mas é isso aí, no vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se quiser assistir todos os vídeos que eu gravei aqui nos Estados Unidos, aproveita e entra no meu canal, aqui tem muito vídeo legal e daily vlog de tudo, beleza? E é isso aí, curta a vida, ela é única, valeu, falou e até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho